Pode ser sua ou de outro. Eu vou cantar a música que agora é uma música do chefe do meu DVD. Vamos nela. Que é a música Pura Emoção, que é uma regravação, uma releitura de um brega paraense, que já é uma versão internacional da Tua e Braxton. Quero mandar um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, pra todos que fazem a banda Cheiro Verde. Helen Patricia, que é a cantora e compositora dessa música, que me deu autorização pra trabalhá-la aí no Brasil todo no meu DVD. E faz Porque você fez assim, me enganou e só fez me iludir Foi numa noite de amor que me entreguei a você Agora você não liga pra mim, me faz não entender Que eu te quero e me apaixonei sem saber Você quebrou, fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você me fazendo sofrer Vou conseguir encontrar outro amor E se eu te esquecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí